Neste final de semana, vamos conversar com a jornalista e produtora cultural Cristina Calasso. Olá, pessoal. Espero vocês, então, neste final de semana, para ouvir e conhecer um pouquinho da minha história, da história do Holodum, da escola do Holodum que me envolve, da qual sou apaixonada, da qual faço parte. Venha conhecer com a gente. É isso aí. Você não pode perder. Sábado, às 9h30 da noite, na TV Alerje ou pelo site www.cultine.com.br e também pelo nosso canal no YouTube. Esperamos por você.